Meio milhão de livros vendidos em Portugal fazem desta autora a mais procurada na feira do livro. Não, em sério, nunca. Isso é tudo emoção para receber a autora? É um bocado. É que ela gosta muito dela. Cristina domina as suas histórias, o seu nome é que não. Sveva Kazati Mognani. Kazati Mognani. Sabe dizer-me o nome da autora? Sveva Kazati Mognani. Vocês estão em grande concorrência ali com uma senhora italiana, que já vendeu meio milhão de livros do baunilha e chocolate. Deve ser por isso que não está aqui muita gente. Não, mas nós já lavamos. É a senhora, como é que chama a senhora? Sveva Kazati Mognani. 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 A autora de baunilha e chocolate é a campeã de vendas da Porto Editora. É de haver uma grande festa. Guai se nessuno me chiedesse de autógrafo. Vorrei-me dizer que os leitores não me amam. Invece eu amo quem lege as minhas histórias e sou feliz de descobrir. Entre escritores e pavilhões, a italiana Sveva volta a sobressair. Quantos livros da autora estão aí dentro? 16 livros. Tenho comprado ao longo da minha vida toda, mesmo edições em italiano, foi a forma de eu aprender a língua italiana, foi lendo os livros da Sveva Kazati. Eu comprei em Itália algumas edições de bolso que em Portugal normalmente não se encontram. Os 16 livros, todos autografados, levaram meia hora a assinar. Ritmo que Ricardo Araújo Pereira tenta acompanhar. Tchau, tchau. E aí Obrigado.